No nosso último vídeo, falamos sobre as considerações iniciais da fase de execução do processo do trabalho. Mas para que se inicie a execução, é preciso que o título executivo, a sentença, seja líquida. E no processo do trabalho, raramente a sentença vai ser líquida. Então, para se iniciar a fase de execução, a gente precisa primeiro liquidar a sentença. Esse vídeo é sobre isso, sobre o procedimento de liquidação da sentença. Quer saber mais? Vem comigo! Em um mundo ideal, o juiz deveria proferir a sentença e a sentença já vir com os pedidos liquidados, o valor certo, o valor líquido, para os credores saberem, terem a certeza, não só da obrigação, mas também dos valores dessa obrigação, saber quanto tem a pagar, quanto tem a receber. Mas na prática, isso se mostra inviável. Seja porque os processos, eles não trazem todos os elementos suficientes para se elaborar os cálculos, seja em razão da quantidade muito grande de pedidos por processo, seja porque existem inúmeros processos a serem julgados pelo juiz, ou até mesmo pela possibilidade de modificação do julgado lá na fase recursal. Você imagina uma planilha de cálculo super elaborada e depois modifica tudo em sede de recurso e aquele cálculo não vale de nada. Então, a regra é que na Justiça do Trabalho as sentenças são ilíquidas. Eu sei que você deve estar pensando que tem um valor da condenação, mas toda sentença tem que trazer um valor de condenação. Mas esse valor que consta da sentença como o valor da condenação não é o valor líquido que o reclamante vai receber. Pode ser que esse valor se aproxime até do que o reclamante tem a receber, mas não quer dizer nada. Esse valor é fixado somente para que tenha a fixação das custas e do depósito recursal, caso o sucumbente nesse processo, nessa sentença, queira recorrer. Você que não é obrigado, você que não trabalha na área trabalhista, não advoga na área trabalhista, nunca fez estágio na área trabalhista, nunca viu uma sentença trabalhista, eu peguei aqui só para você ver, dá uma olhadinha como que vem esse valor, essa condenação numa sentença. Olha lá, vem lá, no finalzinho, custas no valor de R$200,00, é arbitrado sobre o valor da condenação, calculado sobre a condenação de R$10.000,00. Isso porque quando o reclamante, o reclamado que foi condenado nesse processo for recorrer, ele vai ter que recolher a título de custas R$200,00 e fazer um depósito recursal de R$10.000,00. O que não quer dizer que são esses R$10.000,00 que o reclamante vai receber, porque ele vai recorrer, vai depositar esse valor, vai recolher as custas, o processo vai ser julgado, pode ser que seja mantida a sentença, ele retorna, e aí sim vai liquidar aqueles pedidos que foram julgados procedentes pelo juiz na sentença. Aliás, sobre preparo, custas e depósito recursal, tem um vídeo aqui para você assistir logo após esse, caso você não tenha assistido ainda. Imagine então que esse processo, que a condenação do reclamado foi em R$10.000,00, trate apenas de horas extras. Como eu disse, não quer dizer que o reclamante vai receber R$10.000,00. Imagine que o reclamado recorreu, o tribunal manteve a sentença, o processo retornou e foi para a fase de liquidação dessa sentença. E aí, na hora de liquidar a sentença, as partes vão ter que considerar os dias trabalhados, quantas horas extras ele fez em cada dia que ele trabalhou, o valor de cada hora extra, o valor da contribuição social que vai incidir sobre essas horas extras trabalhadas, juros, correção monetária, e aí vai se chegar um total, ao valor total, que aí vai ser o valor que o juiz pode ser que homologue e esse vai ser o valor devido. Então, pode ser que, nesse caso, o valor devido ao reclamante seja R$4.975,12,00, e não os R$10.000,00. Não quer dizer que ele vai ser R$10.000,00, pode ser mais, pode ser menos. Aquele valor é meramente da condenação que vem na sentença, é somente para indicar o valor do depósito recursal e o das custas. O valor que o reclamante vai ter direito a receber é somente quando se liquidar a sentença. E aí, sobre a liquidação da sentença, é muito importante a leitura do artigo 879 da CLT 879. Olha só. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Parágrafo 1º. Na liquidação, não se poderá modificar, inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à sua causa principal. Parágrafo 1º A. A liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Parágrafo 1º B. As partes deverão ser previamente intimadas para apresentar a ação de cálculos de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Muito importante esse parágrafo, hein? E o parágrafo 2º também mais ainda, que é o que mais cai na prova do AB, olha só. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir as partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Parágrafo 3º Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da união para manifestação no prazo de 10 dias sob pena de preclusão. E aí a gente pula lá para o parágrafo 6º, olha só. Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros, dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Grandinho esse artigo, né? Mas vamos por partes. Vamos começar falando de cada tipo de liquidação, começando pela liquidação por cálculos, que é a mais presente na Justiça do Trabalho. Quase todas as sentenças trabalhistas são liquidadas por cálculos, que é aquela liquidação que basta que no processo tenha todos os elementos suficientes para a elaboração dos cálculos. E aí você transforma aquelas verbas que foram deferidas pelo juiz em valor pecuniário. Por exemplo, imagine lá no caso da condenação em horas extras. Imagine que o juiz condenou a parte a duas horas extras por dia de trabalho. O que você precisa para elaborar esses cálculos? Lá no processo vai ter o contra-cheque, para você ver qual é o salário desse empregado, para ver o salário-hora. Você vai ter que ter o cartão de ponto, e aí você pega o cartão de ponto para verificar quantos dias esse empregado trabalhou fazendo horas extras. Então você vai cruzar o cartão de ponto com os contra-cheques, e vai ver o valor das horas extras que esse empregado tem a receber. Liquidação por cálculos é simples, não tem muita coisa e é o mais presente. Então você tem que ter no processo todos os elementos suficientes para a elaboração dos cálculos, para você liquidar a sentença. Se você tiver todos os elementos que você necessita no processo, a liquidação é por cálculos, você transforma aquele valor da condenação em um valor líquido, certo? E aí você tem a liquidação da sentença. O segundo tipo de liquidação no processo do trabalho é a liquidação por artigos. E ela vai ocorrer quando no processo não tiver elementos suficientes para tornar a sentença líquida. É raro, mas acontece. Pode ser, por exemplo, que o juiz não consiga na sentença evidenciar a extensão da pretensão do reclamante ou a extensão do dano. Nesse caso, ele vai aplicar o artigo 509, inciso 2 do CPC, que trata da liquidação por artigos lá no CPC. Pense, por exemplo, no caso que o juiz condenou o reclamado a pagar as horas extras efetivamente trabalhadas pelo reclamante, mas não tem cartão de ponto no processo, então não é possível se verificar quais foram essas horas extras efetivamente trabalhadas. Nesse caso, a liquidação se dá por artigos, quando houver a necessidade de produzir novos fatos e provas para se liquidar a sentença. Nesse caso, vai haver essa necessidade de novos fatos e provas, porque não havia cartão de ponto, então vai ter que ter uma nova produção de fatos e provas para se evidenciar quantos foram os dias efetivamente trabalhados em horas extras no caso desse reclamante. Mas é muito rara a liquidação por artigos no processo de trabalho. Como eu disse, a grande maioria ocorre a liquidação por cálculos. Outra forma de liquidação é a liquidação por arbitramento, que vai acontecer se houver previsão na sentença, convenção das partes ou a própria natureza do crédito que se está se liquidando exigir. Ela acontece quando não existe no processo elementos suficientes para se liquidar a sentença e nem pode se produzir prova a respeito desses elementos necessários à liquidação da sentença. Nesse caso, o arbitramento pode ser feito, por exemplo, por um perito. Nomeia-se um perito e esse perito vai arbitrar o valor da condenação, liquidando-se assim por arbitramento. E existem autores ainda que defendem a liquidação por arbitramento no caso de danos morais. Mas, geralmente, no caso de danos morais, não precisa nem a fase de liquidação. Se for uma reclamação trabalhista que pleiteia apenas dano moral, o valor da condenação já vai ser aquele. Então, condenou em R$10 mil a título de danos morais. Não precisa liquidar essa sentença porque o valor já é certo, já é líquido. Agora que você já conhece os três tipos de liquidação de sentença, eu vou te ensinar o procedimento da liquidação por cálculo, que é o mais presente, o mais comum na Justiça do Trabalho e, com certeza, é o que cai na sua prova. Esse tema, gente, antes da reforma trabalhista era um caos, era, sim, uma palhaçada, sabe por quê? Cada vara, cada juiz adotava um procedimento diferente. Gente, tinha o juiz que, né, quando recebia lá a sentença, ele intimava o reclamado a apresentar os cálculos e depositar o valor em controverso. E só depois dava prazo para o reclamante impugnar. Então, assim, imagine que o cálculo que o reclamado apresentou foi de R$10 mil. Já deveria depositar esses R$10 mil, porque se o próprio reclamante diz que deve R$10 mil, esse valor é incontroverso. Então, ele já deveria depositar sob pena já de iniciar a execução, enfim. E depois dava prazo para o reclamante impugnar se ele discordasse daquele valor. Tinha juiz que intimava primeiro o reclamante e depois o reclamado. Tinha juiz que intimava os dois, dava prazo comum para os dois apresentarem cálculos. Então, você nunca sabia o que ia acontecer de fato com o seu processo. E até pra dar aula sobre isso era complicado. Mas veio a reforma trabalhista e alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 879 da CLT, que a gente já leu e você lembra. O que ele fala? Que elaborada a conta e tornada líquida, é concedida à parte o prazo de oito dias para impugnar. Então, também lá no parágrafo anterior, parágrafo 1º B, se não me engano, diz que previamente as partes serão intimadas para apresentarem os cálculos de liquidação. Então, as partes são intimadas, o juiz dá prazo para elas apresentarem os cálculos de liquidação. Vai tornar aquela sentença líquida, vai liquidar o valor daquela sentença. Dessa sentença líquida e certa, abre-se prazo para a parte contrária, no prazo de que? Oito dias. Impugnar. A planilha de cálculos é apresentada pela parte ex-adversa. Então, isso já caiu na OAB, não foi uma, não foi duas vezes não, viu? Então, memoriza. Não existe mais essa bagunça na execução. O juiz vai intimar previamente a parte para apresentar os cálculos de liquidação. Da apresentação desses cálculos, a conta tornada líquida, confere-se o prazo de oito dias para a parte contrária impugnar esses cálculos. Lembrando que se as partes não estiverem representadas por advogado, falamos isso no vídeo passado, se você não assistiu, o CART está aqui. Inicia-se a execução de ofício. E quem que vai elaborar os cálculos quando se inicia de ofício? Os órgãos auxiliares da justiça, o setor de cálculo do juízo, vai elaborar os cálculos. Então, agora, depois que foram elaborados os cálculos, seja pelas partes, seja pelo setor de cálculos do juízo, apresentados esses cálculos, é concedido o prazo também a união se manifestar, porque você se lembra que também entra nesses cálculos as contribuições sociais. Lembra? Está no artigo, a gente falou isso no vídeo passado também, entra as contribuições sociais. Claro, se forem parcelas de natureza, todas as parcelas forem de natureza indensatória, sobre as quais não incidem contribuição social, não precisa intimar a união. Mas, em se tratando de pelo menos uma verba de natureza salarial, em que há recolhimento de contribuição previdenciária, contribuição social, desculpa, dá-se o prazo de 10 dias para a união se manifestar. Cuidado, muito cuidado e muita atenção aqui agora, porque a banca vai querer te confundir exatamente com isso. A parte tem 8 dias para se manifestar sobre os cálculos. A união tem 10 dias. As partes têm 8 dias. A união tem 10 dias. Se você faz estágio, esquece o que você vê na prática, porque tem horas que estágio, a prática só atrapalha a teoria, né? E você precisa da teoria para a sua prova do AB. Então, guardem isso, por favor. Porque eu sei que tem juiz que bagunça a vida de todo mundo. Para a sua prova do AB, o prazo para impugnar os cálculos apresentados para as partes é de 8 dias. E o prazo para a união se manifestar sobre a planilha de cálculos, sobre os cálculos elaborados, é de 10 dias. Pode acontecer também desses cálculos serem muito complexos. Ou também, o cálculo apresentado pelo reclamante é num valor e a do reclamado é num valor completamente diferente. O juiz é um leigo. O que ele faz? nomeia um perito. Se o cálculo for muito complexo, se houver divergência muito grande entre os cálculos apresentados, o juiz pode nomear um perito. Depois de apresentados os cálculos, ele vai fixar o valor de honorários periciais, que vai ser pago por quem for sucumbente. Isso aí também entra em outra questão que a gente vai estudar em outros vídeos. E aí, ele vai homologar. Seja o cálculo do reclamante, seja o cálculo do reclamado, seja o cálculo do perito, ele vai homologar. E quando ele homologar esses cálculos, ele vai fazer a sentença de liquidação, extinguindo essa fase do processo. O mais importante sobre a sentença de liquidação que o AB mais gosta de cobrar para a sua prova é exatamente essa questão do prazo para impugnação. Os cálculos apresentados por uma parte ou por ambas e a outra parte tem o direito de se manifestar no prazo de oito dias. Se vier lá na sua prova dizendo que o juiz homologou os cálculos e mandou o reclamante pagar, mandou depositar o valor em controverso sem dar a oportunidade da outra parte se manifestar no prazo de oito dias, está errado. Muita atenção nisso. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre o procedimento da fase de execução. Agora que você já tem a sentença líquida, já tem o valor certo para executar, como segue a partir daí, e eu te encontro no próximo vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Comentários é o nosso tira dúvida oficial. Então, dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre OAB, sobre direito do trabalho. No OAB tem uma playlist só com os vídeos de direito do trabalho, uma playlist só com os vídeos de processo do trabalho, playlist com a legislação da Covid-19, muitos temas que são essenciais para a sua prova de direito e de processo do trabalho na prova do OAB rumo à sua aprovação. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse canal com quem você sabe o que vai fazer. Aí a gente vai divulgando conteúdo gratuito de direito e processo do trabalho. Não se esqueça. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo, ainda falando sobre a fase de execução trabalhista. Até lá!